E aí gente, hoje meu dia está super corrido, estou indo gravar o vídeo de maquiagem pra vocês Olha esse aqui que legal, gente É um colar, tá ligado? E aí gente, depois eu vou mostrar meus bijus pra vocês, os anéis que eu uso, meus brincos, isso aqui, colar Tudo na Carol Biju Tem várias coisas lá no Instagram deles, eles entregam em todo o Brasil, mas eles são aqui de BH Então você que é de BH, é só ir na feirinha, domingo, na feira hippie ou quinta na do Mineirinho Gente, eu já falei pra vocês o quanto eu amo esses sucrilhos aqui, né? Esse cereal aqui, né? De quickie Amo, 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 mas também não abro mão do meu tigrinho Gente, não tem importância esse negócio, tem diferença com a de margarina e manteiga lá, sabe? Agora minha mãe, a gente sempre falou manteiga, minha mãe deu uma de pagar de que fala margarina Hum, margarina Aí gente, a gente tava gravando o vídeo pro canal agora, aí ó A Linda agora tá arrumando a cozinha da Camis, ela não só no cozinha não É, gente, foi uma pessoa maravilhosa Ó, tá contratada Isso aqui, gente, é uma tábua de churrasco Eu espero que a gente fez um churrasquinho, a gente só fez como fazer um churrasco, é churrasco, churrasco Eu sei, é uma delícia receita de um mês Tá top, viu? Gente, no vídeo de hoje eu desabafei um pouquinho sobre o meu ano de 2015 É, muito obrigada por tudo, eu amo vocês, só tenho que agradecer Tamo junto Gente, eu queria agradecer a todas as mensagens, a tudo que vocês estão mandando lá no Instagram, no YouTube, no Twitter Muito obrigada por tudo, eu amo muito vocês Irmãozinho, I love you Tudo bem? Gente E eles não quiseram me vender um maculante feliz, cara Estou indignada Indignada Gente, comprei meu salto de ano novo Maravilhoso Tenho que mostrar pra vocês Comprei aqui na Luisa Barcelos, gente Olha aqui, que perfeito Aí ele fecha aqui Olha que lindo Olha que perfeito que ele é Olha Maravilhoso, né? Olha Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Fui fuçar na minha bolsa aqui, ó Achei um bumbum de festa de 10 anos que eu fui e roubei Meu Deus Gente, mas também na minha bolsa tem o seguinte Que a gente veio comer esse sanduíche aqui Só que o ketchup que tá aqui é ruim Aí eu achei na minha bolsa o ketchup do McDonald's Gente, bolsa de mulher é bolsa de mulher